Parece que vamos ter uma batalha aqui. Olha só o Alossauro versus o Tyrant. O Tyrant que está com 36% de vida. Ih, rapaz! Foi derrotado. O Tyrant foi derrotado pelo Alossauro. Impossível. Que saiu com 83% de vida e não tomou um ataque sequer. A nossa ameaça foi neutralizada. Pelo Alossauro ainda. Quem diria? É o discípulo do Killer. Que de fato, na verdade, não era tão ameaça assim, né? Como a gente já viu no decorrer dos episódios, ele não eliminava muitos. Só no finalzinho ele atacou aqui um Diplodoco. Ou foi um... Eu acho que era um Dreadnoughtus, na verdade. Não era um Diplodoco. Era um Dreadnoughtus. Que ele atacou. E também alguns Galimimos e outras criaturas. Mas no geral ele estava até que de boa. Mas agora foi derrotado. A luta acabou. E eu também quero apresentar para vocês o Dudu. A pedidos de vocês, é claro. Ele está passeando aqui ao lado das construções humanas da nossa galera, né? Aqui tem um Quetzal também voando. E opa, parece que o... Nossa Senhora! O cara já está lutando aqui, ó. Contra o Dente de Sabre. Lutou contra o Tyrant. Que está aqui e agora já desceu para atacar o Dente de Sabre. Está com 100%. 87%. E agora o Irritator está lutando contra o Odin. E beleza. Batalha e batalha. Deixa eu ver desse outro lado. Aqui o nosso Teresinossauro lutando contra o Irritator. Tomou uma mordida e caiu. Nossa, foi eliminado. Maluco, a gente já está perdendo um monte de dinossauro, velho. O que é isso? E aqui, como é que acabou? 100%. Maluco, ele é muito forte, velho. Esse Alossauro aqui. O que é isso, velho? Agora o Dan. Nova, luta contra o Dan. O cara sai de uma luta e vai para outra. Qual é? Será que vai eliminar o Dan? É possível. Esse Alossauro aqui parece muito poderoso. O Dan recuou. Não quis lutar. Chegou o Dudu agora. E aí, Dudu, vai atacar o Alossauro? Não. Ele devorou a carcaça aqui do Tyrant e já vai descansar. E eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Olha como é que está o nosso vale. Está completamente destruído. Devido aqui a este terreno que está avançando cada vez mais no nosso vale. Muito parecido com o que a gente tinha no vale anterior. É, galera. Acho que a gente vai ter que abandonar mesmo. Ao final deste episódio, então, a gente vai embora. Conseguimos derrotar, finalmente, a nossa grande ameaça. Então, para os herbívoros que ficarem por aqui, até os carnívoros, eles vão estar completamente seguros. A gente pode levar um e outro. Aliás, comentem aqui quem vocês querem levar. Aí eu posso selecionar alguns e a gente retira desse local e leva para o novo vale. Quem vocês acham? Dentes e sabre, Dudu. Temos aqui também o Irritator. Temos o As, a Bolota, que está aqui também. Está de boa aqui a Bolota. Alguns herbívoros, de repente. A gente pode deixar os carnívoros, eu acho que até seria uma boa ideia. Se bem que, se eu deixar aqui, os outros herbívoros que ficarem estarão com grandes problemas, né? A ideia, na verdade, era evacuar completamente esse vale. Mas como a gente já eliminou a grande ameaça, né? Então, acho que está tranquilo da gente deixá-los aqui. E o Dudu está lutando contra o Dan. Eita, nossa! Vai atacar? E aí? Vamos ficar só se encarando? Caraca, está muito perto um do outro. Deu a olha mordida. Deixou aqui o Dan com 75%. 80%. Pô, quase deixou... Ó, quase ficou equiparado até essa batalha. Por 5%. 51% agora. Vamos ver. 59%. Até que está parelho. O Dan fugiu, mas foi equilibrada a luta. De certa forma. Pelo menos eu achei. Como é que está desse outro lado aqui? Nós temos o Tiger também. O Karchar Adontossauro. Está andando para lá. Aqui nós temos o Pyro Raptor. Temos alguns Velociraptores que estão por aqui ainda. Tem o Blindado 2.0. O Blindado que está vivo. E já lutou altas batalhas. E o Pyro Raptor que está no seu cantinho aqui. Caçou um Cabritosauro e está de boaça. Descansando embaixo de uma árvore. O cara está mega isolado. E olha só. Batalha de Triceratops contra o As. 57%. E 100%. Vamos ver. Tem uma cabeçada. 90%. Quase não tirou vida. Foi uma cabeçada bem forte até. 90% ainda. 57%. Tomou aqui. Um encontrão. 14% e 81%. Fugiu. Saiu correndo e agora está recuperando ali. 16%. Caraca. E mais uma batalha aqui. O Dan contra o Alossauro. Se bem que o Dan eu acho que estava machucado. Não vai conseguir fazer muita coisa com o Alossauro. Que eliminou o Tyrant. Chegou o outro Alo aqui caçado em grupo. É em dupla? Que isso? O cara está girando aqui em volta. Nossa. Ele passou atrás. E foi embora. Só isso. Eu acho que o Alossauro deu uma mordida e assustou o Dan. O Dan não esperava que fosse muito forte. Aliás. Ele lutou contra o Dudu. A gente tem que lembrar isso. Temos alguns de Morphodon aqui voando. Tem aqui um Piteira que está descansando em cima da pedra. E agora o Alossauro está chegando aqui para tomar água. O outro também? Ah não. Que vão lutar de novo. O cara acabou de sair velho. E já quer lutar de novo. Mandou ameaça. Se encararam. Mas ficou por isso. Beleza. Aqui desse outro lado nós temos o Scooby. Que ainda está no meio do território aqui dos herbívoros. Está no meio do paraíso. O paraíso que até o final conseguiu se estabelecer bem até. Poderia ser atacado tipo toda hora. Mas até que não. Chegou o Tyrant aqui uma vez e saiu. Chegaram alguns dinossauros. Até Scorpius Rex já chegou aqui. Mas no final das contas conseguiu sobreviver esse local praticamente intocado. Deixa eu dar uma olhada por cima para ver como é que está aqui em uma amplitude maior. Temos aqui o Mordecai. Está solitário aqui. Ah, a gente perdeu, né? Agora que eu lembrei o Rudy, coitado. Foi eliminado. Aqui nós temos os Triceratops ainda com o As em volta. E o As já foi para cima. Eu vi, velho, que ele estava querendo. Deu para ver de longe. Deu um ataque. Nossa. 57%. 100%. Vai continuar atacando? Provavelmente. Vamos ver. Ainda não deu nenhum ataque. Triceratops não revidou também. Tá, agora atacou. 57% e 90%. Resistente esse As. Conseguiu suportar duas cabeçadas do outro Trike desse. Aqui mais um encontrão. 14. 81. Vai eliminar? Ou vai ser correndo? Vai ser correndo. A mesma coisa que aconteceu com o outro Triceratops. Tá recuperando lá ainda. 57%. É, tá com muita fome. Daqui a pouco vai começar a perder vida. O conforto dele já está mega baixo. Ele vai caçar mais uma vez. Talvez vá até para cima desse Triceratops machucado. É bem possível. Deixa eu dar uma olhadinha no Mordecai aqui. Eu até ia dar uma olhada nele, mas... Acabei olhando o Carnotauro lá em cima. Ele está bem aqui de boa. Azulão. Tranquilão. Passeando aqui. Solitário. Mas... Terezinho Noçauro é territorialista, né? Então para ele está tranquilo. Aqui nós temos uma batalha de Alossauro versus o Dudu. O Alossauro que lutou contra o Tyrant. 60%. Nossa, baixou muito a vida. Deu um ataque. 87%. O Dudu que está firme, hein? Deu mais um grito. E aí? Vai atacar? Deu ali uma mordida. 28%. Nossa, o Dudu está indo excelente. Será que vai eliminar o cara que eliminou o Tyrant? Olha a encarada deles. Deu mais uma mordida. 74%. E eu acho que ficou por isso. Exatamente. Aqui desse outro lado nós temos Dan versus o Alossauro. Que já deu um ataque. 71%. Eu acho que não vai eliminar. Vai ficar por isso. A batalha. 83%. Aparelho até. 66% e 42%. E saiu correndo exatamente como eu imaginei. Ficou por isso. Acabou aqui? Acho que acabou. Aqui nós temos um Velociraptor se aproximando até do centro. Muito próximo ao Tiger. E a gente não teve ataques de Velociraptores contra alguém. Tipo, contra o Tiger poderia ser até. Ou contra algum herbívoro. Não que eu lembre agora. O bagulho está sinistro aqui, ó. Acabei de chegar em uma batalha de Triceratops versus Triceratops. Disputa pela Liderança. Deu ali. Nó. Caco do Encontrão. Ele está com... Quanto que ele está aqui, ó? 73? Não, 100% ainda. 73% está o outro. Aí, deram mais um Encontrão. Ó a disputa. Caraca, deitou? 62? Está bem machucado esse aqui. Eu acho que ele vai fugir até, ó. O Lider está com 100%. Eles acabaram de lutar contra o... O As. E agora estão lutando entre si. Na verdade, eu acho que esse aqui não lutou. Deixa eu ver. Foi o outro? Ih, rapaz. Estou eliminado aqui, ó. Que isso? E o As já foi para cima da bolota. Só que não deu nada. Só ameaçou a bolota mesmo. E bom, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui, então. Já comentem os próximos dinossauros que vocês querem ver no próximo Vale Encantado. Finalizamos aqui a nossa temporada. Nossa primeira temporada muito épica. Lembrando, claro, que os dinossauros que vocês escolherem aqui. Alguns eu vou selecionar para trazer para o próximo Vale para a segunda temporada. Então ficamos por aqui, galera. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desta grande jornada. que a gente teve de vários, vários episódios até chegar onde a gente chegou. Mudando até de Vale. E agora estamos indo para a nossa segunda temporada. Então aguardo vocês lá. Não sei quando que teremos ela. E olha o que a gente tem aqui já no finalzinho. Um Mime sendo atacado pelo Scooby. Será que vai sobreviver? Está com 39. Ah, vai sair correndo, galera. Fugiu. Sobreviveu. Mime conseguiu sobreviver. E ficou Scooby aqui. Mas é isso aí, então. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Quero agradecer também aos membros do canal. E principalmente a todo mundo que comentou e sempre esteve junto aqui com nós. Comentando nos vídeos mesmo e deixando seu like. Quero agradecer imensamente. E mais uma batalha aqui no final, né? Começa as loucuragens agora no final. 21%. Ih, vai derrotar aqui, ó. Ih, rapaz. Dudu vai atacar o Alossauro que está com 21%. Vai eliminar. O Alossauro que eliminou o Tyrant. Não. Ficou por isso. Aí. Agora sim. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.